muito bom dia pra você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é previsão do tempo. Choveu e choveu muito no sudeste como já era previsto como os meteorologistas já estavam alertando e a gente tem inclusive uma situação bem complicada no Espírito Santo. O estado tá então em estado de emergência, nós tivemos muitos problemas e vamos entender agora se essa chuva continua pra esse início de semana. Pra conversar comigo já tá conectada aqui Amanda Souza, seja muito bem-vinda, bom dia. Olá, muito bom dia, Virginia, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente uma situação bastante crítica, né, em partes do sudeste, como você já mencionou, Espírito Santo em situação de emergência por conta da chuva desde a última sexta-feira, por conta aí da chegada da intensa frente fria, como a gente alertava ao longo da última semana. Então realmente choveu, choveu muito, não só no Espírito Santo, Rio de Janeiro também com muitos problemas, né, em partes ali do leste do estado de São Paulo, zona da Mata Mineira, mas realmente a área mais afetada foi ali a região serrana do Rio e o sul do Espírito Santo. Infelizmente, não só transtornos, não só prejuízos, tanto na cidade como no campo, mas também muitas mortes que essa frente fria provocou nesse último final de semana, né, o sul do Espírito Santo com 17 mortos confirmados. Então, infelizmente, a meteorologia, né, chegou aí com eventos extremos de precipitação e gerou todo esse caos na região sudeste e, claro, tem mais água pra cair, viu, Virginia? E aí quando a gente fala em mais água, Amanda, a preocupação é que mesmo que esse volume vá diminuindo daqui pra frente, a questão é que o solo já está encharcado, o problema, ele já existe, né? Exatamente, mesmo que a chuva diminua de intensidade, de volume, a preocupação é essa continuidade da chuva, né, por dias consecutivos, logo após esse evento extremo. Então, o nível dos rios já está muito elevado, então já tem aquele transbordamento nas cidades, né, já tem esse solo completamente encharcado, então essa chuva que vai continuando ali dia a dia, mesmo que com menor intensidade, mantém esse solo completamente úmido, então o risco ainda pra desabamentos, pra erosão de estradas, né, em cidades, em áreas agrícolas, ainda é muito grande, porque tem essa manutenção dessa água no solo, então ainda tem uma grande preocupação, eu já trouxe aqui um mapinha que mostra o volume previsto, né, pensando principalmente ali nessa área que foi muito afetada, que é o sul do Espírito Santo, até meados desta semana, ou seja, até a noite da quarta-feira, ainda são esperados volumes aí de pelo menos 60 milímetros, então são três dias ainda em alerta, com esse potencial de continuidade da chuva, a frente fria já está afastada no oceano, mas ainda consegue canalizar a umidade aqui sobre o continente, então até meados da semana, esses 60 milímetros ainda serão suficientes pra, assim, manter os alertas, ainda dificulta os trabalhos, né, de recuperação, muitas cidades afetadas, milhares aí de famílias fora de casa por conta das últimas chuvas, então esse volume, apesar de ser baixo comparado ao que já caiu, ainda mantém essa preocupação com esse solo muito úmido, então ainda tem sim o risco de desabamentos aqui no sul do Espírito Santo, e como a gente comenta, né, esse mapa mostra o volume total de chuva previsto até meados da semana, todas essas áreas em rosa do mapa são áreas ainda com alto potencial de chuvas expressivas, por mais que fiquem volumes aí entre 30, 60 milímetros, né, 70 milímetros, ainda é uma chuva que traz preocupações, então a semana começa ainda com esse, com essa alta umidade concentrada no sudeste, isso vai durar pelo menos até a quarta-feira à noite, então ainda tem essa preocupação, mas como essa frente fria está afastada no oceano, né, apenas canalizando a umidade aqui, nós temos outros alertas também para essa semana, não só essas áreas mais próximas do litoral, mas notamos também essas áreas aqui em rosa, mais no interior do Brasil, então temos, por exemplo, no Triângulo Mineiro uma previsão de chuva volumosa também até o meio dessa semana, então isso pode afetar várias cidades ali do Triângulo Mineiro, né, são cidades produtoras muito importantes, então tem um alto volume de chuva previsto. Pelo lado da agricultura, sempre é uma chuva importante fazer a manutenção da água no solo, garante o desenvolvimento das lavouras, mas por outro lado a gente chama atenção no comportamento dessa chuva, não é uma chuva que vem em forma de pancada, cai de uma vez só, vai embora, depois tem o sol, temperatura elevada, mas até meados dessa semana, né, o que a gente espera aqui para boa parte do Triângulo Mineiro, também algumas cidades do Alto Paranaíba, são dias chuvosos, então aquela chuva, né, que persiste durante todo o dia, muita nebulosidade, então muita umidade concentrada e isso pode impactar negativamente a lavoura, né, então por um lado tem a manutenção hídrica do solo, que é muito importante, mas por outro lado, né, dias consecutivos, com uma umidade muito concentrada e isso o dia todo, isso também pode causar até a podridão de algumas plantas, né, então tem esse cenário um pouquinho mais preocupante até o meio dessa semana, com essa chuva ganhando intensidade aqui no Triângulo Mineiro, por conta de toda essa umidade canalizada, e é uma chuva que não fica só no sudeste, aí por outro lado tem uma boa notícia de chuvas ganhando intensidade no centro-oeste, a região central do Brasil ainda tá sendo bastante afetada por chuvas irregulares, né, por mais que alguns eventos extremos de precipitação foram registrados nesse mês de março, né, muitas áreas produtoras ainda estão com baixa umidade no solo, ainda estão com chuvas irregulares, então tem uma tendência aqui de chuvas mais intensas nesses primeiros três dias da semana, então até quarta-feira tem uma expectativa assim de uma reposição hídrica no solo bem importante no estado de Mato Grosso, então tem volumes aqui de quase 140 milímetros, por exemplo, né, nessas áreas em vermelho aqui, então pega boa parte aqui do centro, de áreas mais ao norte do estado de Mato Grosso, então é realmente uma umidade que atravessa o Brasil aqui, desde a região norte até chegar nas áreas costeiras do sudeste, por conta dessa frente fria localizada no Oceano Atlântico, Virgínia. E quando a gente fala em temperatura, Amanda, o que que a gente pode dizer, pessoal? Porque tava muito quente, as temperaturas, pelo menos aqui no interior de São Paulo, reduziram bastante, mas essa, esse clima ameno, ele vai permanecer ou a gente vai ter calorão de novo por aí? Bom, a temperatura caiu de forma acentuada, né, essa frente fria serviu também pra derrubar essa temperatura, saiu aquela onda de calor muito intensa, né, da última semana, as temperaturas estavam batendo na casa dos 40 graus, então realmente já tava um calor insuportável, então teve esse lado bom da frente fria, derrubar a temperatura, e aí muita gente já associou com a chegada do outono, então, ah, já começou aquele climinho de outono, temperaturas mais amenas, mas isso não vai durar muito tempo, pelo menos por enquanto, né, já não tem aquele calorão todo que fez durante o verão, principalmente, né, boa parte desta semana será marcada, assim, por temperaturas amenas, principalmente em boa parte do centro ou sul do Brasil, mas ainda por conta de reflexos dessa frente fria, então a frente fria passou, teve a chegada de uma massa de ar frio, né, na retaguarda dessa frente fria, derrubou a temperatura, a semana começou ainda com esse climinha mais ameno, mas isso não vai durar muito tempo, né, então hoje, por exemplo, temos uma temperatura máxima aí de 25 graus apenas, né, em São Paulo, todas as cidades ali do arredor, né, a metade sul de Minas, também com temperaturas mais baixas, até boa parte da região sul ainda com temperaturas amenas, ou seja, não tem aquele calorão todo, mas aos poucos, né, a gente vai perceber que essa temperatura vai voltar a subir de forma gradual. A boa notícia é que não tem previsão de uma onda de calor por enquanto, né, ao longo desta semana, mesmo que a temperatura volte a subir, principalmente a partir da quinta, da sexta-feira, né, vai subindo de forma gradual, né, sobe um grau por dia, dois graus por dia no máximo, então vai aumentando o calorzinho, mas isso ainda de forma amena. Agora, uma intensa onda de calor, como a gente viu recentemente, por enquanto isso não deve acontecer. Então, ao longo desta semana, pelo menos, aí teremos uma trégua desse calorão, Virgínia. Perfeito. Amanda, eu vou abrir para as perguntas aqui dos produtores que nos acompanham, tem bastante gente aqui com a gente hoje. O Fábio Azevedo, ele está perguntando sobre o Laninha. Amanda, se a gente de fato terá, se vai ser uma Laninha forte, o que que a gente pode falar em relação ao Laninha para ele? Bom, o Laninha, de fato, virá, né, ele está cada vez mais perto, o El Ninho já realmente está dando adeus aí, vamos entrar já numa fase de neutralidade, principalmente a partir de abril, então o oceano já mostrando indícios de que o El Ninho está indo embora, já começou a ressurgir águas frias, então entra primeiro nessa neutralidade climática, que também não vai durar muito tempo, ela já vem aí com viés negativo, né, até por conta dessa ressurgência de águas mais frias e logo depois tem o Laninha, né, está aumentando cada vez mais as chances desse Laninha se instalar já entre o outono, começo do inverno, então ao que tudo indica teremos sim o Laninha, não vai demorar para acontecer e agora falando de intensidade, ainda é cedo, né, para a gente falar de intensidade do fenômeno, mas as simulações mais recentes, né, dos modelos climáticos estão apostando sim em um Laninha ganhando intensidade ao longo do inverno desse ano, ao longo desse segundo semestre, então a expectativa é que o Laninha pode sim ganhar uma forte intensidade e aí depois fica claro aquela expectativa, se ele vai durar muito tempo, conforme o fenômeno for durando, será que ele vai ganhando intensidade, como foi o último Laninha, né, que persistiu por três anos, foi um Laninha forte, provocou muitas geadas, até mesmo em áreas que não eram comuns de acontecer, essas geadas, né, teve geada no Goiás, teve geada em Mato Grosso, então o último Laninha de fato foi de forte intensidade, agora fica essa preocupação, será que esse Laninha que vem nesse ano de 2024, será que ele vai ser forte igual o último? Mas as primeiras projeções é que sim, esse Laninha pode surpreender, pode ganhar intensidade. E o Fernando Perim tá perguntando como será a chuva no Nordeste do Mato Grosso? Bom, nesses próximos dias já tem uma boa chuva prevista, né, já tem potencial de chuvas ganhando intensidade ao longo dessa semana, tem bastante umidade atravessando aí o Brasil central, então tem potencial de chuvas significativas, não quer dizer que vai ser aqueles dias suvosos, né, com chuva 24 horas, que seja uma chuva muito expressiva, algo que até possa atrapalhar as atividades de campo, mas de modo geral tem previsão de boas chuvas, no decorrer desses próximos dias já é uma chuva que ajuda na produção agrícola. E a Clarice Costa tá nos perguntando das chuvas na Bahia, Amanda, ela falou que tá muito quente por lá. Exatamente, a Bahia ainda é uma das poucas áreas com chuvas bem isoladas, bem regulares, pelo menos por enquanto, então ao longo dessa semana, né, que marca até os últimos dias do mês de março, ainda não tem uma projeção de chuvas muito expressivas, organizadas, que sejam volumosas, principalmente no interior da Bahia. Essa frente fria, por mais afastada que esteja, né, tem uma condição de que avance, vai chegar até o sul, até a costa da Bahia no decorrer desta semana, tem até uma projeção de chuvas um pouco mais expressivas ali nessa metade leste da Bahia, mas no interior baiano, a condição ainda é de pouca chuva no decorrer desta semana. E o Michael Douglas tá perguntando como é que ficam as chuvas pra Anápolis, Goiás. Olha, no Goiás também tem condição de chuvas aí no decorrer desses próximos dias, principalmente aí até meados da semana, tem potencial de algumas pancadas que podem até vir com forte intensidade, mas de modo geral pancadas, né, que ainda acontecem intercaladas com períodos de melhoria, mas de modo geral quando a gente olha o Brasil central, tem um potencial de maior umidade, né, pelo menos até o meio dessa semana. Em São Paulo, vou pedir pra você repetir mais uma vez, Amanda, porque tem mais perguntas sobre São Paulo. Vamos lá, em São Paulo, né, na faixa leste, primeiro a gente fala de chuva, né, que tem uma diminuição expressiva das chuvas no estado de São Paulo, comparado aos últimos dias, né, quando a frente fria passou primeiro pelo estado de São Paulo, antes de pegar ao Rio e também ao Espírito Santo, mas ainda tem um tempo bastante instável, muita variação de nebulosidade e agora também com a chegada do outono, muita gente pode perceber aquele começo de dia, né, aquela manhãzinha com muita neblina, algo que agora se torna bem comum durante o outono, mas de modo geral falando de chuva, apenas pancadas, né, com menores acumulados, tem previsão de chuva em todo o estado, principalmente no norte do estado de São Paulo, pode chover de maneira um pouquinho mais organizada, mas já não tem aquele volume muito expressivo, por exemplo, quando a gente compara o Triângulo Mineiro. Muito bom, Amanda, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pela parceria aqui com Notícias Agrícolas, te espero mais vezes, uma boa semana para você e tendo qualquer alerta, qualquer novidade por aí que precisa ser dito para o produtor, só nos acionar, obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, tchau, tchau. Portanto, estivemos aqui com a Amanda Souza, que trouxe para a gente a previsão para esse início de semana, uma situação bem complicada no sudeste do Brasil, sobretudo no Espírito Santo. O estado tem, está em situação de emergência por conta das chuvas durante o final de semana, os meteorologistas já haviam alertado que essa chuva poderia trazer alguns impactos nas áreas rurais e nas áreas urbanas do Espírito Santo e de fato isso se concretizou e a grande preocupação é que vai continuar chovendo. O estado já contabiliza 19 mortes por conta do excesso de água, tem muita coisa acontecendo, a gente está levantando para saber os impactos para o agronegócio e vai continuar chovendo, essa é a grande preocupação porque esse solo já está encharcado, a gente pode continuar vendo aí um cenário de caos no Espírito Santo, pelo menos no início dessa semana. Essa chuva avança também para áreas de Minas Gerais, sobretudo ali no Triângulo Mineiro e vai chegar importante área de produção agrícola no Centro-Oeste, principalmente ali em Mato Grosso. A gente precisa monitorar então para ver como é que tudo isso vai se desenrolar nos próximos dias. As temperaturas que já estão mais ou menos voltam a subir entre quarta e quinta-feira, a gente pode voltar a sentir aí um calor mais significativo, mas sem chance de onda de calor, pelo menos por enquanto, tá certo? Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de hoje e companhia, não sai daí que a semana está só começando, já já a gente está de volta.